Aqui sim, Xexênia! Porque quando eu estou preso, eu estou hospedado Quando estou solto, estou viajando Nasci no lugar errado, estou aqui por engano Quando eu fico com a loira, eu deixo a morena chorando Lá na Macedôpia, tem cerveja aí, mulher Lá eu pico à vontade, mas o celular não pega, fica até amanhecer Lá na Macedôpia, tem cerveja aí, mulher Lá eu pico à vontade, mas o celular não pega, fica até amanhecer Essa massa é um grande, bom demais Hoje eu vou sair sozinho, vou dar um perdido, eu vou pra gandaia Vou pra casada massa, onde tem meninas e muita cachaça Lá eu tiro o estresse, fico à vontade até amanhecer Lá na casa da massa, que meus problemas vão esquecer Lá na Macedôpia, tem cerveja aí, mulher Lá eu pico à vontade, mas o celular não pega, fica até amanhecer Lá na Macedôpia, tem cerveja aí, mulher Lá eu pico à vontade, mas o celular não pega, fica até amanhecer É uma casa de família, bem relaxante pra rapaziada Seja boirão ou morena, você sempre encontra um rabo de saia Tem pinga com limão, cerveja gelada e muita coisa boa Lá na casa da massa, que você encontra comida boa Lá na Macedôpia, tem cerveja aí, mulher Lá eu pico à vontade, mas o celular não pega, fica até amanhecer Lá na Macedôpia, tem cerveja aí, mulher Lá eu pico à vontade, mas o celular não pega, fica até amanhecer Eu quero sempre voltar nessa casa boa e hospitaleira Esquecer dos problemas, ficar à vontade, muita bebedeira O ruim é quando a casa peste e a conta massa quer receber É lá na casa da massa, que o filho chora e a mãe não vê É lá na casa da massa, que o filho chora e a mãe não vê Lá na Macedôpia, tem cerveja aí, mulher Lá eu pico à vontade, mas o celular não pega, fica até amanhecer Lá na Macedôpia, tem cerveja aí, mulher Lá eu pico à vontade, mas o celular não pega, fica até amanhecer Essa massa é um trem de bom de imagem Lá na Macedôpia, tem cerveja aí, mulher